Estamos de volta com o Mercado e Companhia. A gente volta falando de café, porque a cotação do grão disparou ontem em Nova Iorque. Os contratos para março de 2023 terminaram o dia com alta de 6,5% a 1 dólar e 82 centos por libra-pesso. Em janeiro, os ganhos acumulados superaram 8%. E para entender o que está mexendo com o mercado, nós vamos conversar agora ao vivo com o analista da Archer Constantin, o Marcelo Fraga. Marcelo, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Boa tarde, Maruza. Boa tarde, ouvintes do Canal Rural. Marcelo, o que pressionou tanto a cotação do café ontem? E quais as perspectivas para os preços no curto e também no médio prazo? Olha, Maruza, ontem praticamente foi uma cobertura de fundos. No mês de janeiro, o mercado chegou a negociar 144 centavos por libra-pesso, ou 1 dólar e 44 dólares por libra. E desde o dia 16 para cá, o mercado começou a ter uma cobertura pelos fundos. Ontem foi um volume muito grande negociado, foi negociado acima de 100 mil lotes novamente. E praticamente foi cobertura de posição. O que o mercado está monitorando são os embarques do Brasil, que de acordo com a C-Café agora em janeiro, deve ficar próximo dos 13 milhões de sacas. E isso representa aproximadamente uma queda de 7% contra dezembro do ano passado, de 2022, e uma queda de 13% contra dezembro de 2021. Então o mercado está começando a ficar preocupado se o Brasil realmente vai ter café para continuar atendendo a demanda agora até o início da safra brasileira, que começa o Robusta em abril, e o nosso Arábica a partir de junho. E qual que deve ser a principal preocupação? Por exemplo, o clima, ele vai continuar sendo um fator determinante nessa temporada? Ou tem alguma outra preocupação aí no radar, Marcelo? A preocupação no curto prazo, eu creio, continua sendo o clima. E qual que é o tamanho da safra brasileira agora para a safra 23 e 24? Porque os nossos números de análise são sempre muito discrepantes. A Conab fala em 55 milhões de sacas, e alguns players no mercado chegam a falar até em 73 milhões de sacas. Inclusive, nessa semana, a Boca Festa tomou a publicação, reduzindo a perspectiva de safra dela, a estimativa de safra dela, para o Arábica, de 49 milhões, 8, se eu não me engano, para 40,5 milhões de sacas. Então, só aí, estamos falando de uma redução de quase 9 milhões e meio de sacas. E isso, claro, o que representa, para quem está comprado ou vendido, é um número muito importante para ser analisado. Perfeito. E a safra... Desculpa. Pode finalizar. A expectativa agora, nós já estamos em fevereiro, daqui a pouco já estamos em maio, que já começa o inverno brasileiro. Então, novamente, se tiver algum risco de geada e algum eventual risco de quebra, novamente, o mercado pode voltar a andar bastante, voltar para os 200, 200 e poucos centavos por libra-peso. Eu só acredito, realmente, quando chegar mais próximo do inverno. Agora, se o Brasil tiver uma safra próxima entre 55 e 60 milhões de sacas, eu creio que o mercado já chegou no patamar, de novo, de um preço interessante para o produtor e para o consumo final. Marcelo, e como é que está a demanda, com a reabertura da China para o turismo e também a melhora da economia americana? Você acredita que vai haver um aumento na demanda pelo grão? Então, Maruza, essa questão da China sempre é uma pergunta do milhão de dólares, não só para café, mas para qualquer comodite agrícola. A gente sabe que a China tem um apetite novo dos jovens de começar a tomar um pouco mais de café, e isso pode repercutir novamente nos próximos um, dois, três anos. Eu não vejo a China fazendo preço no curto prazo, nos próximos três, seis meses. Eu vejo a China como um player importante para os próximos três a cinco anos. Com relação à Europa e Estados Unidos, a demanda na Europa continua hoje voltada em função da guerra, da redução que teve na Rússia, na Ucrânia e no Leste Europeu, e o risco da recessão com o aumento de juros agora que nós vamos ter pelo Banco Central Europeu essa semana. E hoje à tarde vai ser a grande decisão do FED, que todo mundo está esperando, qual vai ser a posição do FED no aumento de juros. Se vier uma recessão americana e europeia, a expectativa é que o consumo volte a reduzir, e o pessoal já fala entre 0,5% a 1%. O mercado trabalhava com 2% de crescimento no consumo anual. Então, esse 0,5% para 2% já representa uma redução no consumo considerável, que você já vai repercutir isso naquele famoso índice estoque-consumo. Então, se o consumo reduzir e a oferta do Brasil voltar para 60 milhões, os estoques mundiais vão voltar a se recompor. E isso deve colocar um teto nos preços nesse patamar de R$ 1.200,00. Eu calculo entre R$ 1.100,00 e R$ 1.300,00 por saco no curto prazo. Tá certo. A gente já vai encerrar o bate-papo, então. Mas, rapidamente, o consumo aqui no Brasil, a expectativa? Então, esse é o grande também justiça da questão, porque nós no Brasil hoje não temos uma estatística confiável. Nós temos, pela BIC, um consumo estimado entre 21,5 e 22 milhões de sacos, mas o mercado também não acredita nesse número. A produção da Conab, o mercado não confia no número da Conab. O único número confiável hoje que nós temos é a exportação da Secafé, que são registros de exportação, e a gente sabe que realmente o Brasil exportou X milhões de sacos por mês. Então, nós não sabemos pela Conab qual é o nosso estoque de passagem, não sabemos, com certeza, qual que é a produção e não sabemos qual que é o nosso consumo interno. Então, quer dizer, a gente tem uma variável que é muito firme, que é a exportação, e as outras três são chutômetros. Então, cada um tem que pegar o número mais próximo e tentar fazer uma expectativa sobre isso. Perfeito, Marcelo, muito obrigada pelas informações. Uma ótima tarde para você e até a próxima. Obrigado, boa tarde.